Vamos testar em 3, 2, 1, agora, meu, meu Deus, olha isso, olha isso, o que que o dirigível tá fazendo no Fortnite? Escreve sua opinião aqui nos comentários porque as melhores teorias podem virar vídeo aqui no canal intenso e você vai receber os créditos e pode até mesmo gravar junto com a gente porque hoje eu descobri uma nova forma de ir lá pra ilha do Battle Royale e ver com nossos próprios olhos o que que tem dentro do próprio dirigível esse é um bug, um hack, muito fácil de fazer e que eu vou te ensinar hoje nesse vídeo como que você também pode ir pra lá e ver com seus próprios olhos mas se você reparar bem, você vai ver que tem uma grande quantidade de dirigíveis em cima de Torres Neo a antiga Torres Tortas só que não só lá, se a gente olhar pro lado, a gente também tem um dirigível lá próximo do Vulcão Intenso que agora é uma usina, que eu não sei o que que tá fazendo ali e também próximo do Super Shopping, que é a antiga Sherb Varejo e olhando lá próximo do Pico Polar, a gente consegue ver que tem mais um dirigível ou seja, a maior quantidade de dirigível tá posicionada em cima de torres mas ainda tem dois dirigíveis espalhados pelo mapa e o porquê de... nome? tô treinando aqui os meus passos de dança, mano eu vou participar de um clube de dança e tenho que aprender a dançar, mano olha como eu tô o que que você tá falando aqui? me chamaram, eu tô aqui a dançar como é que você entrou na partida? Eu tava privado então, eu tenho um hack não posso explicar tá, pelo visto todo mundo dos heróis usa hack na partida o Sherb consegue descobrir o que tem dentro do baú o Ambu consegue descobrir o que tem dentro dos locais o Lume consegue invadir as partidas de uma forma bizarra eu não sei mais o que que tá acontecendo aqui foi o Sherb que me passou, mano eu sabia eu sei que dá pra fazer tudo esse peixe pedido tava ensinando o hack pras pessoas não era pra contar, não era pra contar, mano desculpa Sherb, desculpa, mãe comenta aí, hashtag SherbHack que eu vou te dar um coração e vou te responder nos comentários Lume, já que você tá aqui na partida hoje a gente vai ver o que que tem dentro daquele pera pera ok, tu volta agora tá na partida hoje já que você tá aqui dentro da partida hoje a gente vai ver o que que tem dentro daqueles dirigíveis sim, é possível a gente ir lá no dirigível entrar dentro do dirigível e ver quem é que tá pilotando aquela coisa e aonde que ela vai qual o objetivo dele na partida porque se você não sabe sim, Lume esse dirigível esses dirigíveis eles tem um objetivo na partida ele não é só um outdoor ele tá procurando uma coisa na verdade ele tá procurando alguém e esse alguém tem relação direta com a pessoa que tá pilotando o dirigível e que a gente vai ver hoje com nossos próprios olhos mas antes da gente ir pra lá a gente vai ter que fazer um bug um novo hack que a gente tem que fazer porque antigamente a gente conseguia fazer rapidinho colocando uma plataforma aqui do lado ressurgindo e indo reto pro outro lado só que agora não dá se você já tentou fazer isso da temporada 8 pra 9 você já viu com seus próprios olhos que não tem como mais tem que fazer um novo jeito você quer aprender esse novo jeito? eu quero, eu quero, eu quero a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é pega a fenda que a gente vai precisar de fenda e pega avião fenda e avião peguei fenda peguei avião e esse bug é muito fácil de fazer mesmo muito fácil mesmo e se você também quer aprender comenta aí hashtag eu quero que se todo mundo comentar eu posso te ensinar agora esse bug vamos dar um tempo pra galera comentar porque nesse exato momento a gente tá em live na Nimo TV e pra você assistir ao vivo jogar junto comigo com o Lume com todos os heróis personalizados só precisa clicar no primeiro link da descrição e vir assistir a live na Nimo TV que tem todo dia 6 horas da tarde inclusive dia 23 desse mês a gente vai ter uma live especial aqui no YouTube e também na Nimo TV então fica ligado coloca um alarme pra você não perder essa live que vai ser inédita e única olha ali o Samuel mandou uma bomba mano Samuel muito obrigado pela bomba e Lorde Cano muito obrigado pela poção eu também ele mandou muito obrigado ó vamos lá todo mundo comentando eu quero então esse aqui é um bug muito fácil sim tô aqui na frente primeiro a gente vai ter que pegar uma outra plataforma a plataforma de ressurgimento gerador de jogadores na verdade tá metade pra dentro e agora sim clica em ressurgir já nasceu do outro lado não passa não passa de volta pro lado da ilha agora eu vou ressurgir também agora vai dar pra passar pro lado passei e agora se você ver a gente ainda continua com o poder da ilha do criativo e pra fazer esse bug é muito simples mesmo basta você entrar no avião e trocar pro modo passageiro logo em seguida mas espera o avião ficar completamente parado depois que ele ficou parado você vai puxar a fenda e aí sim você vai usar a fenda duas vezes usei a primeira usei a segunda e agora sim eu já saí do avião e já estou debaixo do mapa do fortnite e se você olhar aqui em volta você consegue ver exatamente tudo que tem debaixo do mapa e agora sim eu e o Lumi já estamos aqui na ilha do fortnite battle royale normalmente só que um pequeno porém eu tô debaixo da ilha e o Lumi tá ali em cima mostrando que realmente funciona esse bug novo e o que o Lumi estiver vendo em cima a gente vai estar vendo embaixo beleza então vai ser muito top de ver saca os pindos aí com a ilha vai aparecer o Imbaixo mano não faz de novo olha isso olha aí mano mano olha como que tá aqui embaixo o Lumi não consegue ver o que a gente tá vendo aqui embaixo mas você consegue então escreve nos comentários o que a gente viu de muito top pro Lumi também conseguir ver Lumi qual o primeiro lugar que a gente pode ir vamos explorar um pouco aqui ali de baixo e depois a gente vai lá pra cima explorar o próprio dirigível fechou? então primeiro fala 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 mano explora o lago ver como é que é por dentro verdade vamos lá vamos lá agora peraí 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 Lumi olha isso o que mano o que? eu tô vendo o meio do Lago do Saki e ali embaixo tem um quadrado um cubo o que? tem um cubo ali o que é azul? o Kevin? não não é azul o Kevin não é azul eu tô vendo um cubo que ele parece muito um cubo roxo meio bem escuro cara olha isso juro se você também tá vendo isso escreve aqui nos comentários eu vi vamos convencer o Lumi que a gente viu isso aqui sim e que é verdade mano olha isso tem um cubo aqui embaixo é literalmente o cubo gigante que tá aqui debaixo do próprio lago do Fortnite meu Deus olha isso como assim? como assim mano eu quero ver eu quero ver tem um cubo luminoso debaixo do lago do Saki tem o que mano? como assim? o cubo gigante luminoso o cubo gigante tá de volta olha isso não não tá zoando tá zoando eu tô zoando eu tô aí embaixo escondido tá aqui embaixo escondido eu juro eu juro pra você que tá aqui debaixo juro muito mesmo não mano você também tá vendo isso por favor comenta aqui embaixo pra não me acreditar porque ele não tá testando mano eu tô tremendo eu tô tremendo como assim? não vamos lá vamos lá eu quero ir lá agora agora eu vou lá o que você acha que vai vir aqui? ó eu tô bem próximo vamos lá em 3 2 1 e você já mais não ganha que ficar do Google Play e poder comprar tudo o que você quiser é muito fácil de graça tudo o que você precisa apertar no like inscrever no canal clicar no sininho e comentar hashtag cubo gigante fortnite e quanto mais você comentar isso mais chances você tem de ganhar o seu gift card e corre pra participar porque o próximo sorteio vai ser assim que o canal intenso chegar em 870 mil inscritos então já manda todos os amigos inscreverem no canal intenso porque falta muito pouco e você tem grandes chances de vencer e agora sim eu quero muito chegar perto disso aqui eu não tô gritando até agora eu juro pra você tem um cubo gigante aqui debaixo do lago do saque que é completamente luminoso vem aqui vem aqui pra mostrar que isso aqui não é montagem vai lá ó o lumi tá ali pra você ver que isso não é montagem tá ali o cubo gigante é literalmente real o cubo gigante tá de volta no fortnite olha isso e se você quer que a gente vá dentro do cubo gigante e mostre com detalhes quem é que tá ali dentro aperta muito no like porque se esse vídeo aqui pegar 35.191 likes eu vou mostrar pra você exatamente o que que tem ali dentro junto com o lumi o sherb e o ambo os heróis voltando e todos os heróis juntos vão ali dentro ver junto com você o que que tem nesse cubo gigante novo ai cara eu quero muito ali lumi eu quero muito olha a comparação do personagem do lumi com o tamanho do cubo gigante novo mano imagina isso aqui no fortnite de novo cubo gigante gigante e ele tá debaixo da água também metade dele tá em cima e a outra metade tá debaixo da água eu não quero abaixar mais porque se eu abaixar mais provavelmente eu vou voltar pro lobby mas tem um pequeno porém a cor que tá saindo dali da cobrinha do cabo de energia é exatamente a mesma cor daqui só que um pouquinho mais escura ou seja o cubo gigante tá voltando a ter sua energia máxima e sim é verdade o cubo gigante tá aqui na frente e olha isso mano será que este cabo esta cobrinha tá ligada nesse cubo gigante que tá aí em baixo ele tá ligado eu tô vendo aqui ele tá ligado eu tô aqui ó eu tô aqui no fim do cubo no fim do cubo do fim da cobrinha mano que incrível isso eu não cara eu não tava levando fé que ia dar pra ver isso aqui nossa não tô acreditando até agora não agora eu vou pra torres tortas e aqui em torres tortas a gente vai conseguir ver exatamente o que que tem debaixo dela e olha isso aqui olha torres tortas debaixo bora no fim da cobrinha aqui da torres tortas o que que tem em baixo não aqui embaixo não tem um cubo mas tem uma plataforma meio que tentando segurar a energia meio que como se fosse uma tomada que tá ligando toda a energia mas o importante aqui é olha isso peraí 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 olha isso aqui o que eu buguei eu buguei na moral só isso aqui já mereceu muito like aperta muito no like pra gente bater 35 mil likes e mostrar pra você com detalhes o que que tem ali debaixo do lago do saque e agora sim lumi você tá preparado um dos maiores mistérios do fortnite da temporada 9 finalmente vai ser desvendado o que que tem dentro do dirigível cara esse dirigível se a gente olhar bem pra ele ele parece que tá sendo pilotado e não só pilotado mas tem alguém ali dentro procurando alguma coisa olha essas luzes elas estão meio que se movimentando tentando achar um local ou não um local mas sim uma coisa e uma pessoa e que pessoa seria essa você sabe tenho as minhas suspeitas pode ser o rei do gelo o rei do fogo que eles estão escondidos não sabe nada deles ou pode ser alguém completamente novo que entrou agora no fortnite nesta temporada sim pode ser a nova skin secreta que vai ter relação direta com o rei de fogo e rei de gelo ou então até mesmo o próprio rei de fogo e rei de gelo mas tem um pequeno detalhe a gente esqueceu de ir no pico polar e no pico polar a gente já consegue ver que tá muito rachado o que que será que tem lá de baixo por que que você acha que tem lá embaixo lumi eu acho que tem lá o kraken lá dentro mano congelado o kraken gigante pode ser mas isso a gente vai descobrir se bater 35 mil likes porque a gente vai lá no lago do saque e também vai lá dentro como um bônus e agora a gente vai finalmente descobrir o que que tem dentro do dirigível e também quem é que tem isso é uma dança mano e eu comprei até usando o código adivinha qual qual não é o intenso exatamente o suposto que não é o intenso na loja do fortnite porque você concorre a 100 reais todos os dias 2.800 rebugs pra você gastar no fortnite e comprar todas as skins que você quiser e é muito fácil basta você tirar uma foto apanhando o canal intenso na loja do fortnite e postar no instagram ou twitter e me marca o meu instagram é o leonardo becker e o meu twitter arroba intenso br posta lá me marca e coloca na legenda hashtag apoia o canal intenso e qual a plataforma que você joga e lembrando quanto mais pessoas usarem o código não é intenso eu posso fazer prêmios cada vez melhores então convence todo mundo a usar o código não é intenso porque hoje é 2.800 rebugs mas amanhã se todo mundo usar o código não é intenso a gente pode fazer até mesmo 13.500 rebugs todos os dias 400 reais todos os dias e até mesmo computador cadeira gamer e muitas outras coisas mas só depende de você convencer todo mundo a usar o código não é intenso então eu conto com o seu apoio porque isso me ajuda demais em continuar trazendo conteúdo aqui pro canal intenso e também é uma forma de retribuir todo o carinho que vocês vêm dando aqui pro canal sério muito obrigado mesmo de coração e agora sim vamos lá dentro do dirigível bora vamos aqui dentro desse depois a gente vai dentro daquele e depois do outro da banana primeiro vamos dentro do dirigível do Durr Burger eu vou primeiro dentro do balão e depois dentro do da paradinha ali de baixo vamos testar em 3 2 1 agora meu eita uou meu deus olha isso olha isso eu entrei eu entrei eu entrei também vamos dentro do balão vamos dentro do balão de novo eu consegui também eu consegui vamos dentro de cima agora vamos dentro de cima só que agora eu quero ficar dentro de cima na parte de baixo do balão pra gente poder ver quem é que tá pilotando ele vamos testar em 3 2 1 agora meu deus olha isso eu consegui ver bem rápido o que tem ali dentro e parece que tem como uma plataforma perfeita pra pilotar será que a gente vai conseguir pilotar o o dirigível pode ser em algum modo especial imagina em vez de todo mundo vir no no busão vem cada um no seu próprio busão que seria as dirigíveis pode ser onde queria cair imagina mano sem dirigíveis seria muito bizarro mas seria muito top olha isso calma eu tô bugando eu tô bugando eu quero entrar no dirigível de novo agora é agora é agora eu vou entrar eu vou entrar meu deus olha isso dá pra ver muito rápido muito rápido mesmo é coisa de segundos milésimos de segundos tem que ser muito rápido vou entrar dentro do dirigível e vou usar a fenda vamos ver o que acontece em 3 2 1 agora ué eu buguei eu buguei eu buguei eu tô bugado beleza eu não consigo me mexer viraste uma padra mano tá já caindo eu não consigo me mexer eu não consigo me mexer eu tô vendo olha isso eu tô bugado não consegue mais me mexer não pera eu tô com a mão toda torta aqui e meu personagem tá olhando pra minha mão mano o que que tá acontecendo parece que tá de tocar guitarra só falta a guitarra olha isso ai eu trocou agora sim na moral muito top esse novo dirigível e até agora ninguém sabe ao certo o porquê que tem vários dirigíveis andando pelo mapa do fortnite algumas pessoas estão falando pode ser simplesmente propagandas ou então exatamente como a gente falou os heróis que eles estão procurando alguma coisa mas isso a gente vai ter que descobrir no próximo vídeo junto com o que tem dentro do lago do saque e se você quiser descobrir já aperta no like se inscreve no canal e eu te vejo amanhã com mais um vídeo inédito aqui no canal intenso e aperta muito no like por favor vamos bater recorde de like nesse vídeo que foi muito top essa descoberta e agora sim tamo junto e deixa de lá valeu e tchau e se tiver muitos likes mano a gente vai voltar todos todos os heróis juntos exatamente tem que ter muito like